Por volta das 21 horas deste sábado, a Polícia Militar realizou uma apreensão de aproximadamente 7 quilos de maconha. A ocorrência foi no bairro La Salle, em Pato Branco. Um menor foi apreendido. Nós recebemos uma denúncia via 8.1 de que nesse endereço estaria ocorrendo o tráfico de drogas e teria sido entregue uma quantidade de drogas na data de hoje. Então, de posse das informações, nossa equipe do serviço reservado fez o acompanhamento, monitoramento desse local e realmente constatou ali a chegada de muitos veículos, motocicletas, enfim, de várias pessoas que chegavam naquele local e logo após já saíam ali, o que gerou ainda mais a suspeição quanto ao tráfico de drogas nessa residência. Então, de posse dessas informações, a equipe Rotam também deslocou até esse endereço, chegando em frente a esse local. Fez a abordagem de uma motocicleta que estava chegando ali no local com dois jovens e também fez a abordagem do rapaz ali que seria o proprietário, o morador dessa residência. Então, nessa primeira abordagem já foi encontrado com esse rapaz de 16 anos, cerca de 14 gramas de maconha, juntamente com ele. Perguntado se havia mais alguma coisa na residência, ele não informou inicialmente ali na primeira abordagem. Também estava na residência a mãe dele, a qual autorizou a equipe policial a adentrar na residência e em revista ao quarto desse jovem e foi encontrado em mais cerca de 5,6 kg de droga análoga à maconha no quarto desse rapaz de 16 anos. Então, após essa abordagem e realmente a constatação do tráfico de drogas no local, ele foi encaminhado aqui para a sede do terceiro batalhão, juntamente com o seu responsável e posteriormente será encaminhado para a delegacia para os procedimentos de polícia judiciária cabíveis ao fato. Esse rapaz, que é menor de 16 anos, ele já tem algumas passagens pelo mesmo crime. Então, é corriqueiro ali, ele acaba fazendo justamente por se tratar de menor de idade. Ele sabe que em tese ele não ficaria preso, então ele acaba continuamente trazendo droga para a sua residência e comercializando.